Item 1, processo 48.500.4432.2015-70. Reajuste da referencial de 2016 da Ampla Energia e Serviços S.A. A vigor a partir de 15 de março de 2016. Diretor relator, doutor José José Rosa, informa que há pedido de sustentação neural. A Ampla e Concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica atende a cerca de 2.600.000 unidades de consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa o faturamento anual da hora de 4,6 bilhões de reais. E no processo tarifário de 2015, a Ampla tiveram suas tarifas em média reajustadas em 43,14%, sendo 37,46%, referente ao reajuste tarifário econômico, que é 5,68%, relativo aos componentes financeiros pertinentes, conforme com a resolução homologatória de 1869. Aqui é de 15, não de 14. A SGT, pela nota TEC 41, consolidou o cálculo do reajuste de 2016 da Ampla. E no dia 2 de 13 de 16, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores da Ampla, as planilhas finais do cálculo da RTA de 2016, conforme dispõe a resolução normativa 652, que aprovou as revisões do submódulo 3.1, 8.2 e 10.2 do ProRet. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Emerson Rubim, representante da Ampla. Bom, mais uma vez, obrigado. Vamos continuar aqui. Já comentamos essa questão da CDE, eu acho que já conversamos bastante com os diretores e com a diretoria nesse tema, da situação financeira e do caixa que vive à Ampla desde 2015. Então, entendemos e achamos bastante prudente o caráter provisório até que essas regras estejam colocadas. E nesse sentido, acho que seria bastante relevante para a travessia de mais esse ano, essas considerações nos financeiros da Ampla para suportar os desafios que a gente tem enfrentado em perdas e inadimplência sobre esse tema. Essa questão da CVA de energia e da CDE, já comentamos, são cerca de 12 milhões de reais em um custo já incorrido, ou seja, um custo incorrido, sem o devido, a devida cobertura tarifária. Já comentamos isso no processo anterior. O impacto disso na Ampla são de 12 milhões de reais. Já comentamos também o tema da recontabilização. Para relembrar o processo da Ampla, os dois processos de sobrecontratação estão em aberto, em caráter provisório, ou seja, tanto o que foi deliberado no reajuste do ano passado, 2015, está em aberto, quanto estamos discutindo esse agora. Então, o que estamos discutindo, os déficits já estão incluídos na CVA em torno de 8 milhões. Agora, a do reajuste do ano passado, que também está em aberto, e que foi o tema da nossa colocação no tema da recontabilização, temos aqui ainda 23 milhões de reais que estão em aberto. O processo não foi deliberado definitivo. Já houve, inclusive, correções nesse mesmo CVA de sobrecontratação. Entretanto, temos aí valores pagos devido a erro na CCE, cuja a motivação de correção foi feita para a Ampla. Era um tema que acarretou maior pagamento à Ampla depois. A gente insistiu para que esse tema fosse feito de modo fair, de modo justo e estável. Entendemos que o problema que possivelmente existia operacional para se recalcular e considerar na tarifa, ele já está resolvido. Ou seja, em 2016 nós estamos passando. Então, não vemos ainda motivos para que a mesma operacionalização que estamos sendo feitos em 2016, não possa ser feita na outra que está em aberto. Essa é uma questão que a gente ainda não conseguiu compreender. Bom, outro tema que a gente já colocou no processo repetidamente e que tem a ver diretamente com o ato externo à gestão da concessionária, ou seja, questão estrutural na formação da parcela A, que vimos desde o ano de 2013 com a retirada de subsídios cruzados de dentro da tarifa e transpor isso para a CDE, isso fez com que a parcelar tivesse uma importante redução durante o período de 2013 e 2014. Foi quando foi realizada a revisão tarifária da Ampla e os percentuais de receitas irrecuperáveis foram aplicados sobre essa receita reduzida. Passado o ano de 2014, dado a mudança de contexto, todos esses custos retornaram à parcela A. Tivemos um incremento importante de parcela A entre 2014 e 2015 de mais de 50%, e aí considerando o custo relativo às bandeiras, e isso, como a receita irrecuperável é um componente de parcela A, ela ficou blindada lá em reais e trouxe, na verdade, um incremento daquilo que não é coberto pela tarifa em mais de 50%. Isso é um efeito bastante relevante, externo à nossa gestão, uma consequência natural das decisões tomadas. O que nós estamos pedindo é recompor aqueles percentuais lá da revisão tarifária, considerando esse ajuste da parcela A junto às bandeiras tarifárias. Não estamos nem falando do que está ocorrendo no cenário da inadimplência real verificada na ampla, que hoje já atinge quase 2,5 pontos percentuais, uma deterioração econômica e social importante e que está afetando a concessão. Nesse mesmo sentido, vem nossa outra solicitação, com um caráter extraordinário e reconhecemos isso, mas extremamente importante, dado esse mesmo cenário econômico-social e aumento de violência na nossa área de concessão. O que estamos solicitando é suspender a redução prevista na trajetória de perdas regulatórias, ainda que com algum tratamento de revisitação disso, mas fundamental hoje para que a ampla tenha condições financeiras de produzir as ações e investimentos necessários. A previsão de investimento da ampla nesse ano, ela é mais do que três vezes a sua inadimplência regulatória, a sua cota de reintegração regulatória, dados desafios que ela tem para resolver seus problemas de perdas e de qualidade, e obviamente de manutenção regular dos seus serviços. Então, há uma pressão sobre o caixa bastante significativa, não só por essa questão das perdas, mas principalmente pela questão da inadimplência, que ainda é bastante elevada, drenando recursos significativos, associadas ainda às questões de parcelar, que verdadeiramente, com algumas decisões já tomadas aqui, vai ajudar a mitigar o passivo financeiro das CVA. Só nesse reajuste, nós estamos repassando de 2015 uma CVA de mais de 300 milhões de reais, ou seja, realmente significativo esse valor. Todos os itens que comentamos acerca de repasso de componente financeiro tem impacto direto na operação da distribuidora ao longo deste ano. Entendemos que são medidas extraordinárias, trabalhamos e conversamos bastante sobre esse tema, mas também não podemos nos furtar a enfrentar esse problema, dado que o contexto que vivemos hoje na concessão é bastante diferente daquele em que supunhamos e que vivimos no momento da sua revisão tarifária. Por isso, a solicitação dessas questões extraordinárias. Um outro item também levantado no nosso processo é o da definição das taxas de religação dos consumidores. podemos perceber que o incentivo para o consumidor deixar a conta de luz inadimplente, ou seja, não fazer o pagamento da sua conta de luz, ele é baixo quando comparado a outras contas. Nós vemos aqui os juros de mora sobre uma fatura de energia elétrica comparado a outros custos que o consumidor tem na sua carteira de orçamento e pagamento. Dentre esses incentivos, um que é relevante e podemos atuar é o da taxa de reconexão do consumidor inadimplente quando ele é cortado. Hoje, para ele ser religado, ele paga uma taxa bastante pequena de R$ 14,00, e que não cobre o custo. Como essa questão dos custos está tratada na questão do benchmark, do custo operacional das empresas, e a taxa de religação retorna para a modicidade tarifária, quando a gente permite que esse preço fique assim baixo, é como se estivesse fazendo uma troca de incentivos entre inadimplentes e inadimplentes. Então, o que a gente está propondo é a correção dessa taxa de religação para um valor mais próximo do custo que ele representa e também vai criar aqui um fator de barreira para que o consumidor não se sinta incentivado a não pagar a sua fatura de energia elétrica. Bom, encerramos aqui a nossa contribuição com relação ao reajuste, novamente, ensejando, apoiando a questão da provisoriedade nesses termos definidos em função da AP-78 e chamando mais uma vez, convidando os senhores a avaliar essa questão da situação financeira que a provê passando e a possibilidade que tem de alguns instrumentos serem utilizados para nos auxiliar a concessão nesse trajeto. Mais uma vez, obrigado e bom dia a todos. Procuradoria. Procuradoria avistou a minuta de resolução homologatória, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. O reajuste anual da AMPLAN conduz ao efeito médio nas tarifas ser percebido pelos consumidores de 7,38%, sendo 7,89% em média para os consumidores em alta tensão e o 7,15% em média para os consumidores conectados em baixa tensão, conforme tabela abaixo. E o efeito médio de 7,38% decorre principalmente do reajuste dos itens dos custos da parcela A e B, calculado conforme o IRT, estabelecido no contrato de concessão. Da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes e, por fim, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo de reajuste tarifário de 2015, que vigoraram até a data do reajuste em processamento. A atualização dos custos da parcela A e B resultou em um índice de reajuste tarifário de 3,25%, ao se ter como base de comparação a parcela A na data base de reajuste anterior, apenas os custos estabelecidos no reajuste 2015, uma vez que, diferente das outras distribuidoras de energia ampla, não foi abarcada pela revisão tarifária extraordinária ocorrida em março de 2015. Desse índice de reajuste tarifário, a avaliação dos custos da parcela A contribuiu para o efeito médio de 0,55%, enquanto a avaliação dos custos da parcela B foi responsável por 2,71%. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual reajuste para compensação nos 12 meses subsequentes, esses contribuíram no efeito tarifário de 7,81% no atual reajuste da A. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior representa uma redução de menos 3,68% no reajuste atual. Desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores de 7,38% constitui a conjugação de quatro movimentos tarifários explicitados. Primeiro, o IRT, na verdade, 3. O IRT de 3,25% resultando da atualização dos custos da parcela A e B, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário de 7,81% e o efeito da retirada dos financeiros considerados no processo ordinário anterior de menos 3,68%. E aí, esse gráfico 1 apresenta o efeito do consumidor por componente. Então, aí nós temos quais variaram. E a tabela 2 representa os índices de custos que conduziram a efeito médio. Então, aqui nós temos todos os custos e receitas que impuseram essa variação no reajuste. Então, basicamente, no caso da parcela A, que representa 70,54% dos custos da condicionária, o incremento desse custo representou 0,55 pontos percentuais positivos na composição do índice de reajuste tarifário. E o valor total do desencargo setorial reduziu em 3,37% em comparação aos valores referentes ao reajuste anterior, correspondendo ao efeito tarifário médio de menos 0,75%. Desencargo destaca-se a redução do orçamento da CDE ao uso, conforme a resolução homologatória de 2018, de fevereiro de 2016, que contribuiu para o efeito médio de menos 3,64% no atual reajuste da AMPA. E os custos com transmissão sofreram uma variação de menos 5,55% em relação à RTA 2015, correspondendo ao efeito médio de menos 0,31%. A variação dos custos de transmissão é explicada pelos seguintes fatores. Primeiro, a parcela de ajuste negativa, que compensa déficits ou superávit de arrecadação que ocorreram no âmbito da apuração realizada no INES, em relação ao ciclo anterior. E dois, a redução da proporção atribuída ao segmento do consumo no rateio do pagamento no montante a ser arrecadado por meio da TUC-RB. O custo da compra de energia sofreu uma variação positiva de 3,58% em relação ao processo anterior, contribuindo para uma elevação tarifária de 1,60%. A nova tarifa de repasso da potência de Itaipu para 2016, publicada na resolução homologatória 2001, em dezembro de 2015, a qual sofreu uma redução de 32,3% em relação à tarifa praticada em 2015. E a saída do 18º leilão de ajuste do portfólio de compra de energia da concessionária em função do fim de seu período de suprimento, compensar em grande parte o aumento dos demais contratos mix da distribuidora, de modo que a tarifa média de compra da energia da concessionária não sofreu alteração significativa em relação ao processo tarifário anterior. E o gráfico 2 mostra o efeito por modalidade de aquisição de energia. Então, estamos aqui em todas as modalidades, qual o efeito positivo e quais foram os negativos, que eu relatei anteriormente. E a tabela 3 tem o detalhamento da compra de energia, que, na verdade, no total sofreu uma variação positiva de 3,2%. 4,3%, desculpe. Os custos da parcela B representam 29,46% do custo da concessionária e o seu incremento corresponde a 2,71% do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. E para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada entre março de 15 e fevereiro de 16, 2 GPM de 12,08, subtraído no fator X de 2,31%. No cálculo do fator X, foram considerados os componentes P, D e T, definidos na última revisão tarifária da AMPA de 1,66 e 0,65, respectivamente. E no caso da AMPA, a variação média dos indicadores DECFEC entre 2013 e 2014 foi de 4,41% positivo, de modo que o valor do componente Q do fator X foi de 0. Dessa maneira, para atualizar a parcela B, adotou-se a variação acumulada do GPM de 12,08, subtraído no fator X de 2,31, resultando no fator de atualização da parcela B de 9,77%. E os gráficos 3 e 4 representam a participação de cada segmento no custo da composição da receita da distribuidora, com e sem tributos. Eu vou lá no gráfico 4, que é com tributos. Vocês observam que os tributos, hoje já custam 50% a mais do que o custo da distribuidora, no caso da AMPA. É um valor bastante significativo, e além de todos os encargos também, você praticamente, metade de todos os valores é para encargo e custo. O resto sobra para pagar a energia e o custo da distribuidora e o custo da transmissão. Quanto aos componentes financeiros a ser recuperado no próximo período tarifário, ressalta-se que a conta de variação dos valores do I da parcela A, a CVA relacionada aos custos de aquisição de energia, que representou um repasse da ordem de R$ 329 milhões, com efeito no atual reajuste de R$ 7,08. Esse valor é decorrente principalmente do efeito de curto prazo dos contratos de garantia física, o risco hidrológico, em decorrência da consideração do preço das usinas de estado no leilão 12 de 15, bem como da energia proveniente de Itaipu, devido à alta do dólar ocorrido no período de análise. Grande parte dos custos da CVA Energia foram atenuados pela receita das bandeiras tarifárias alocadas para a cobertura dos custos da CCARD e do risco hidrológico do CCGF e Itaipu, para o período de competência de janeiro de 15 e novembro de 15, conforme estabelecido no submódulo 6.8 do PRORED. A área técnica ressalta que a receita proveniente da aplicação dos adicionais das bandeiras tarifárias vermelhas e dos repasses das contas bandeiras, que foi deduzido dos totais apurados CVA Energia e CVA ESS e ER, contribuiu para que a tarifa da Ampla não sofresse um aumento adicional médio de 10,3%. Então, a concessionária, no entanto, questiona o período de competência, considerando que a SGT na apuração da CVA na compra de energia e a empresa, nesse caso, solicita que seja reconsiderado o reajuste tarifário atual aos pagamentos referentes de competência de dezembro de 15, que só foram realizados no dia 7 do 3, portanto, fora do período de apuração da CVA, que só considera a competência cujo pagamento ocorra até 30 dias no processo tarifário e, nesse caso, até o dia 15 de fevereiro. A Ampla alega que não deu causa a postergação pela CCE da liquidação do mercado de curto prazo de dezembro, que, portanto, merece ter seus custos reconhecidos ainda no atual reajuste. Diante dos argumentos apresentados pela distribuidora, atesto as seguintes considerações. Primeiramente, é importante salientar que grande parte dos custos auferidos na competência de dezembro de 15 já estão cobertos pela receita decoerente da aplicação dos adicionais das bandeiras tarifárias, arrecadados em dezembro e liquidados em fevereiro de 16, segundo o despacho de 265-16. Além do mais, no processamento da CVA Energia e ESSE, não estão descontadas as receitas das bandeiras da Ampla, faturadas no mês de dezembro, justamente para concatenados com a liquidação do mercado de curto prazo desse período que foi postergada pela CCE. A SGT, a pedido, realizou uma simulação completa da distribuidora, considerando a CVA tanto de despesa realizada pela competência de dezembro como na reversão das receitas da bandeira. E, como resultado, obteve um valor de pouco mais de R$ 1,7 milhões a mais quando atendida a solicitação da empresa e que o incremento de apenas 0,04% no ERT e no seu efeito ao consumidor. Portanto, não se vislumbra a razão para deferir o pedido da Ampla, uma vez que não causará um desequilíbrio econômico-financeiro da concessão, considerar que os custos referentes ao mês de dezembro e no reajuste tarifário de 17, sem contar que o elevado custo regulatório decepcionalizar a aplicação do regulamento. Ainda com relação ao componente financeiro relacionado na CVA da CDE Energia, a distribuidora solicitou a consideração de um delta do pagamento da CDE realizado em março, competência de fevereiro, alegando a diferença entre o pagamento efetuado e a cobertura a ser considerado pró-rata nesse mês de competência. Nesse sentido, a área técnica, argumento com que se concorda que no caso da CVA da CDE Energia, deve-se entender tanto o pagamento como a cobertura por competência, ou seja, deu-se cobertura de 15 de março de 15 a 14 de março de 16 por um ano para a realização dos pagamentos de março e fevereiro de 16 também para um ano. Dessa forma, não haveria por que realizar pró-rata, salvo se a alteração da obrigação fosse na mesma competência do reajuste, independente do dia que ocorrer o processo tarifário. Ademais, cabe estabelecer que a CDE Energia refere-se à cota da CDE, que, diferentemente da CDE, uso por forja de dispositivo legal, possuem destinação e remuneração específica e estão concatenados com o processo tarifário da distribuidora, não devendo ser apurada a CVA e nem tão pouco sofrer remuneração pela taxa de selic. Sobre esse encargo, incide a CDI mais 2,74% no caso da conta CER, de que trata o decreto 8.221 de 14 e o IPCA, para devolução dos recursos repassados à distribuidora em 2013, de que trata o decreto 7.945 de 13. A apuração da CVA da CDE Energia, que trata do decreto 7.945, foi processada nos processos tarifários ordinários de 2015, exclusivamente em função da cobertura tarifária ter sido concedida na RTE daquele ano, por meio de um componente financeiro, fazendo, se necessário, a sua reversão no processo ordinário subsequente. Portanto, o seu cálculo de 2015 decorreu da metodologia do cálculo da RTE, e não devido à desconcatenação do pagamento do encargo com o processo tarifário da distribuição. Essa regra também está regulamentada no módulo 4 do PRO-RED, aprovado pela diretoria. Claro esclarecer que os associados da Abrad tiveram decisão liminar favorável no processo judicial a incitar para suspender o pagamento da parte controversa do encargo tarifário da CDE, bem como alterar a forma de RTE dos valores remanescentes da cota, de forma proporcional ao uso do sistema de distribuição e transmissão. A diretoria da ANEL proferiu decisão em cumprimento a eliminar por meio do despacho 3.312, de 2015, e da resolução homologatória 1.967, de 15, de setembro de 15, após análise das contribuições recebidas no âmbito da audiência pública 57, de 2015. Posteriormente, a resolução homologatória 1.986, de 15, alterou a resolução 1.967, de 15, e ampliou o alcance da liminar para novas unidades consumidores. Como as tarifas homologadas pela resolução 1.967 e 1.986, todas de 15, tiveram vigência a partir de 3 de julho de 15, a distribuidora fará jus a um componente financeiro correspondente à diferença entre a tarifa de equilíbrio acurado no último processo tarifário e a nova tarifa aprovada pelas duas resoluções homologatórias. E, no caso da ampla, o valor apurado em relação ao período de 3 de julho de 15 a 14 de março de 16 foi de pouco mais de R$ 12,4 milhões. Esse componente financeiro deverá ser alocado apenas para os demais consumidores da distribuidora e não deverá inserir sobre os associados à abrace. E a tabela 4, a seguir, apresenta as consolidações dos valores dos componentes financeiros. Então, aqui nós temos todos e o que chama a atenção é aquele CVA em processamento de pouco mais de R$ 300 milhões que é o que elevou o valor da tarifa. E a SGT destacou na nota técnica, 41, que o efeito médio a ser percebido pelo consumidor da ampla de 7,31, 38, contribuiu para que a tarifa B1 da residencial da condicionária evoluísse nos últimos 10 anos conforme é abaixo, embora abaixo da avaliação do IGPM e do IPCA no período. Então, ela tem um comportamento de subida, mas ele está bem aquém do IPCA e do IGPM. Quanto à subvenção da CDE para desconto tarifários, esse valor a ser repassado pela Eletrobras em relação aos competentes março de 16 e fevereiro de 17 será de pouco mais de R$ 12,007,000. Esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e o realizado entre março de 15 e fevereiro de 16. E, por fim, cabe estrajecer algumas solicitações realizadas pela empresa na carta ampla número 28, que foram analisadas pela Airtec por meio da nota TEC 41,16. E, nos termos da carta, a distribuidora solicita que a parcela B seja ajustada de forma a refletir o percentual da receita recuperável definida na última revisão tarifária. Argumenta ela que a cobertura das receitas recuperáveis não mais refletiria a realidade da concessão em função do aumento da parcelada observada nos últimos anos. Com relação a essas receitas recuperáveis, a IGT esclarece que esse assunto já foi objeto de análise do pedido de revisão tarifária extraordinária da Ampla e que foi negado pela diretoria por meio do espaço 449. E, no voto que analisou esse pedido de revisão tarifária extraordinária, deixou-se claro que os custos recuperáveis compõem a parcela B da receita distribuidora e que o contrato da Constituição não prevê o recalco desse item nos processos de ajuste tarifário. Além disso, esclarece que o voto que o recalco das receitas recuperáveis no processo de reajuste tarifário teria uma natureza de neutralidade na parcela B sem a previsão nas regras da Toaiba. Isso é importante dizer, mas a gente nota que, de fato, a empresa, como ela teve o reajuste dela em 14 e utilizou a receita de 13, a receita era bem menor. Então, ela tem uma avaliação negativa em relação a ela. Eu entendo que nós não temos como fazer, nesse caso, no reajuste, mas temos que, de alguma forma, verificar nas nossas regras como que nós poderíamos dar um tratamento disso, daí, para os próximos, pleitos nesse assunto. Além disso, esclarece o voto, a distribuidora também pleiteou um componente financeiro referente à previsão de sobrecontratação e exposição de energia para o ano 16, calculado conforme redefinido na resolução 255-2007, alterada pela resolução 609-14. E esse componente financeiro foi regulamentado em 2014 com resultado terceira fase da P78-2011, tendo em vista o cenário por falta de laço contratual das distribuidoras de exposição em elevados preços de liquidação do PLD. Todavia, sua aplicação nas tarifas está suspensa em 2014 quando a criação da conta CR pela resolução 612-15, com o advento da contracentralizadora de recursos da bandeira tarifária regulamentada pelo modo 6.8 do PRORED, dado que já cumpre a função de antecipar esse custo à condicionária. E, ademais, como resultado do ensinamento da quarta frase, que ainda vai ser analisado posteriormente, nós faremos, deixaremos esse ponto de maneira provisória no caso da AMPA, assim como da Bormorema. pode existir, entanto, então, eu entendo que aqui, vou lá no 52, vou ter que fazer uma alteração nesse voto, porque ele tinha todo um tratamento em função da AP 78. eu vou aqui no item 53. A condicionária alega também que sua área de construção vem enfrentando aumento expressivo do número de clientes chamada área de risco, onde o acesso das equipes é restrito e a complexidade social em alto nível e violência restringe a atuação da fiscalização na rede elétrica, o corte de energia e o combate do furto de fraude. Por essa razão, solicita a suspensão da trajetória de perdas não técnicas, até que seja atendida a qualidade do sistema que possa retomar os esforços para a redução das perdas. E sobre assuntos, observe-se que a trajetória de perdas não técnicas é definida no processo de revisão tarifária, segundo critérios consistentes, baseando-se no princípio da regulação por incentivo e que as regras vigentes não prevêem tal suspensão nessa situação, ou seja, nós estamos em reajuste e a gente não faz esse tipo de análise, só fazemos análise de perdas em revisão tarifária. E, por fim, a AMPA solicita a atualização dos valores de serviço cobrado, de modo que os mesmos representem os custos efetivos na prestação de serviço, em especial no tocando de taxa de religação. Em sua nota técnica, SGT remete ao ofício 328, conjunto da SEM, SGT e SRT, aqui não era SEM, aqui era SRM, que tratou dessa mesma solicitação em resposta ao pedido da empresa Enel Brasil Participações. Apesar de indiferir o pleito da condicionária, forçou-se a reconhecer que alguns dos valores do serviço cobrado estão defasados e merecem serviço, razão pela qual figura-se pertinente recomendar que a SRD apresente um estudo sobre o assunto. Então, diante do exposto do que consta o processo em tela, voto a permissão de resolução homologatória, com o minuto de anexo, a fim de homologar o índice de reajuste tarifária anual da AMPA, a vigorar a partir de 15 de março de 16, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,38%, sendo 7,89% para os consumidores em alta tensão e 7,15% para os consumidores em baixa tensão. Fixar também as tarifas TUSD, ETE, aplicável aos consumidores e usuários da AMPA, estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão classificada como DITS, de uso exclusivo, aprovar os valores de previsão anual dos encargos de serviço de sistema e do encargo de energia de reserva, homologar o valor mensal de recurso da conta CDE a ser repassado pela Eletrobras à AMPA, de modo a custear o desconto da retirada da estrutura tarifária, e voto ainda por determinar a SRD que apresenta o estudo sobre a atualização dos valores de serviço cobrado em um prazo de até 180 dias, é o voto. Em discussão? Sobre o processo da AMPA, eu gostaria de fazer uma análise assim, registro é que na parcelar, nos itens integrantes da parcela A, e a parcela A que contribuiu praticamente com 0,55% do valor de reajuste que diz respeito à somatória de encargo, transmissão e energia, a gente observa que o encargo setorial deu negativo, se não é muito comum, então é fruto desse esforço que está sendo feito para buscar a gente trazer a tarifa de energia para um patamar adequado. A mesma coisa observa-se com a transmissão praticamente neutra, é o resultado de todos os processos, uma hora um pouquinho positiva, uma hora um pouquinho negativa, que o caso é menos 0,31%, praticamente neutro, e a aquisição de energia contribui com um valor de 1,60% de aumento. E sobre a questão do mix de aquisição de energia da AMPA, a gente observa, acho importante colocar o custo do Proinfo, o Proinfo que foi uma política lá de trás para introduzir a fonte eólica e foi efetiva porque assim introduziu, mas com um custo para a sociedade limitado, era praticamente 1.100 megawatts contratados e é uma energia cara, está sendo contratada hoje a R$ 364,39 no mix das concessionárias. A energia de Itaipu, Itaipu que é uma usina hidráulica, porém, a sua energia é valorada em dólar e também possui um valor expressivo de R$ 222,40. A energia nuclear, contabilizando as usinas de Angra 1 e Angra 2, estão valoradas a R$ 206,29. E aqui quando a gente observa a comparação dessas três fontes que coloquei com as dos empreendimentos estruturantes, ou seja, as grandes hidrelétricas que estão sendo construídas hoje no norte do Brasil, Santo Antônio, Giral e Belomonte, a energia dos empreendimentos hidráulicos estruturantes está sendo valorada a R$ 122,39. Então, no exercício da política pública, a gente observa que contribui sobremaneira para um patamar de tarifa adequado, com um patamar de tarifa mais baixo, é a contratação de energia elétrica de empreendimentos hidráulicos de grande porte, que quando a gente olha a discretização no mix de aquisição da concessionária, eles entram puxando esse valor para baixo. E também registra aqui o valor das cotas. As cotas, a lei 12.783, está sendo valorada a R$ 60,41. Isso faz com que o mix de aquisição de energia da Ampla alcance um valor de R$ 174,93, isso considerando as térmicas. É um mix que eu diria que é elevado, em comparação com a média nacional. O processo que nós julgamos aqui da CEMAR, que foi em agosto do ano passado, o mix da CEMAR é de R$ 127,00. E fazendo uma comparação também com a CEPISA, que foi julgado aqui em agosto do ano passado, o mix de aquisição da CEPISA está na casa dos R$ 136,00. Pelo que me recordo, maior que o mix da Ampla, só mesmo da Electro, que está na casa dos R$ 183,00. Bom, e a condução então da parcela A com a parcela B, a parcela B que é de gestão da concessionária de distribuição, e contribuiu com o processo tarifário em 2,71%, fez com que a tarifa fosse reposicionada em R$ 3,25. Porém, quando a gente considera os financeiros, que são valorados ano a ano, isso faz com que o efeito médio a ser percebido pelo consumidor alcança o valor de 7,38%. E agora, pontualmente, doutor Juroso, fazendo uma apreciação aqui do gráfico, que torna bem didática a compressão da evolução da tarifa, o seu gráfico está abaixo do parágrafo 40, a gente observa que nos últimos nove anos, ou seja, de 2007 a 2016, a tarifa do consumidor residencial da Ampla variou 50,6%, ou seja, ela saiu de um patamar de R$ 359,00 para um valor de R$ 541,00. O valor de R$ 41,00, o valor absoluto, ainda assim, é um valor elevado, quando a gente faz de novo uma comparação com as outras concessionárias, isso tem sua razão de ser, porém, se a gente também faz uma análise considerando todo o histórico evolutivo da tarifa, observaremos que essa tarifa está subindo 5,62% ao ano nos últimos dois anos, partindo dos valores absolutos de 2007 a 2016, é uma tarifa que é elevada, porém, ela se comporta abaixo dos índices medidores de inflação, tanto o IGPM como o IPCA, esse é o registro. Bem, alguns comentários também, com relação ao que foi objeto da sustentação oral, eu entendo que, não obstante, claro, termos sensibilidade com relação a alguns pontos levantados, mas, talvez, eles dizem mais respeito a um aperfeiçoamento do regulamento, porque, o que aqui foi pleiteado, basicamente, seriam alguns tratamentos que, ainda que possa fazer sentido, ele estaria fora da regra colocada. Por exemplo, a questão da trajetória de perdas, como o doutor Jurosa ressaltou no seu voto, essa é uma questão que é definida por ocasião da revisão, quer dizer, é complicado a NEL mexer nessa trajetória no curso entre revisões, porque ela pode se comportar de uma forma ou de outra, ou seja, ela pode se comportar que a apuração real se distancia da meta regulatória para mais, mas pode ser o contrário também, quer dizer, então fica difícil a NEL adotar uma situação excepcional de fazer esse tipo de mexida na trajetória de perda, portanto, eu não vejo espaço para fazer assim. A mesma coisa é os outros itens, é claro que o que diz respeito à recontabilização, quando nós deliberamos, no âmbito da CCE, nós deliberamos o próprio recurso do processo de referência de 2015 da Ampla, foi o próprio juroso relator, lá foi endereçada uma encomenda exatamente para que esse item fosse avaliado, e na minha maneira de ver, um pressuposto e até um princípio que ali foi de alguma maneira sugerido é para buscar a neutralidade, que é o propósito do processo de referência da parcela, ou seja, se tem que mexer na janela de recontabilização da CCE, ou se tem que repercutir na tarifa do jeito A, do jeito B, mas o importante é buscar uma harmonia entre o que pode ser retroagido em termos da recontabilização e o repasse tarifário. Então, esse conceitualmente faz sentido a questão, mas ele está sendo endereçado até no outro processo que relata o diretor Reig. A questão, como o Jurosa também está endereçando aqui, do serviço cobrado, taxado, quer dizer, isso aí, eu acho que essa questão também precisa ser realmente revisitada, porque concordo que se tiver a defasagem que está sendo alegada, e parece que tem, está dando um sentido, está dando um sinal regulatório equivocado, quer dizer, para, de alguma maneira, os demais consumidores subsidiar aquele que motivou a religação, então não faz sentido. Então, eu acho que está também correto esse endereçamento aqui. Aí, uma dúvida, jurosa, eu não me lembro lá naquele caso, o outro nós já deliberamos, se precisaria endereçar alguma questão aqui na decisão sobre essa característica de estar usando a versão que foi aberta à audiência pública, e no fechamento da audiência pode resultar alguma coisa diferente, como isso seria repercutido. eu não sei se lá naquele caso se precisa endereçar alguma menção aqui nessa condição. Também não me recordo, mas... Pois é, mas deveria deixar aqui essa menção de que ele é provisório, não é isso? Até a deliberação final, não é? É. Talvez, então, seria o caso. A gente faz essa inclusão lá no dispositivo, depois fica da forma correta. E só um comentário adicional a isso que já foi relatado, e o diretor André também comentou, como é um dos primeiros processos que nós deliberamos em processo tarifário de 2016, talvez importa também ressaltar, além do que já foi comentado, que, portanto, o IRT, como nós chamamos, econômico, ele está da ordem de 3,20%, e o que está mais impactando a percepção do consumidor são os financeiros. E aí, nos financeiros, como foi destacado na tabela, o principal é a CVA em processamento, que é o custo de energia, que é a energia de Itaipu. Ou seja, pelo fato da ampla ter ficado um horizonte maior, por ser no começo do ano, no ano de 2015, o comportamento do dólar crescente acumulou um valor na CVA muito importante. Claro que, a partir de janeiro, nós fizemos uma redução importante na energia de Itaipu em dólar, mas isso só é percebido no ano de 2016. Portanto, a ampla não foi muito impactada por essa redução em dólar, porque só esses primeiros dois meses de 2016 que, de alguma maneira, afeta. Ela é mais impactada, portanto, pelo fato de que o processo tarifário dela estava com o dólar bem abaixo do valor que hoje foi considerado. então, esse grande impacto é porque o financeiro que está entrando, fundamentalmente em função da CVA de energia em processamento, no caso da energia de Itaipu, é de pouco mais de 7 pontos percentuais, e o que está saindo é pouco mais de 3 pontos percentuais. Então, é essa situação, eu diria, bem excepcional da ampla que leva a uma percepção da ordem de 7, pouco mais de 7 pontos percentuais. Então, nesse caso, é uma situação fundamentalmente impactada pelas questões financeiras e, em particular, a energia de Itaipu, que na medida que vai evoluindo no ano de 2016, a não ser que o dólar siga crescendo a cotação do dólar numa velocidade como já aconteceu, que eu não acho muito provável, então, essa coisa tende a ser diluída em função de agregar mais energia de 2015, 2016, que é mais barata do que a de 2015, em função da redução da energia de Itaipu em dólar que nós fizemos no começo do ano. Então, é isso. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator, proclama que a diretora então decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Ampla, Ampla Energia Serviço S.A., vigorar a partir de 15 de março de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 3,38%, sendo, desculpa, 7,38%, sendo 7,89% para os consumidores conectados em alta tensão e 7,15% para os consumidores conectados em baixa tensão. fixar as tarifas de uso de sistema de distribuição e a tarifa de energia, aplicar os consumidores usuários da Ampla, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão, classificadas como demais instalações de transmissão, dites e de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual dos encargos do serviço de sistema e energia de reserva, homologar o valor mensal do recurso da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Eletrobras a Ampla, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. E também essa questão de que em função de que não deliberamos ainda o assunto que era objeto do item 4, aperfeiçoamento do PRORET, em função do resultado daquela audiência serão incorporados as eventuais alterações em função do que foi em comparação com o que foi da abertura da audiência pública no próximo processo tarifário da Ampla. E também decidimos por determinar a SRD que apresente estudo sobre a atualização dos valores dos serviços cobráveis no prazo de até 180 dias. Próximo item.